Olá, está começando o programa em destaque aqui na tela da Record News, também da TV Sim. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Que bom ter você aqui junto com a gente. Hoje no programa nós vamos falar sobre educação, educação à distância, educação presencial. Vamos conhecer um pouco o case da Faculdade Estácio de Sá, aqui no Espírito Santo. O meu convidado é o diretor da Faculdade Estácio de Sá, aqui no Estado, o Anderson Cruz, a quem eu já quero dar as boas-vindas. Dizer que é uma alegria te receber aqui, viu Anderson? Alegria, tenha certeza que é minha, para poder falar de um assunto que eu sou profundamente apaixonado. Educação, né? Sim. Educação que transforma, né? Educação que realmente faz a diferença. Existe muito aquela fala clichê sobre educação, mas de clichê não tem nada, né? Educação, de fato, é transformadora. Eu já conheci, assim, tive a oportunidade pelo jornalismo de conhecer tantas histórias de pessoas que tiveram oportunidade de ter acesso à educação, uma boa educação, e mudaram completamente a sua vida e a vida da sua família. Então, de fato, a educação transforma e não é clichê. A educação é um bem que, depois de adquirido, ela deixa de ser somente da pessoa, ela passa a ser também da sociedade. Ela tem o poder de transformar a família, a sociedade, de formar cidadãos cada vez mais críticos na sua forma de pensar, na sua forma de agir, com a tomada de decisão mais assertiva, né, pelo próprio juízo, e não através de outras pessoas que a influenciam. A educação, no seu ouvir, sofreu muito com a pandemia, o ensino, a gente viu uma mudança de modelo também, né, com a questão do EAD que se fortaleceu, já existia, fortaleceu mais, mas na sua visão, a educação foi prejudicada com a pandemia, Anderson? Eu encaro que esse momento, ele foi uma ruptura, né, ele provocou alguns prejuízos, mas eu vejo mais benefício. Nós descobrimos que temos como levar a educação à casa das pessoas, independente da distância, uma educação com qualidade. Antigamente existia um preconceito muito grande das pessoas em fazer um curso EAD, né, mas e aí? Quando começou a pandemia, ninguém sabia quando é que ela iria terminar, e aí ninguém estuda mais, a sociedade para. A sociedade se pautou ao longo de toda a sua história na disseminação do conhecimento, no desenvolvimento do conhecimento. E nós conseguimos colocar, não foram todas as instituições que conseguiram, mas a Estácio se posicionou muito rapidamente, conseguiu colocar os alunos do ensino presencial dentro de casa, com aulas síncronas com o professor, qualificamos os nossos professores para esse desafio, e mostramos que a sociedade, independente do que vier no futuro, tem como continuar desenvolvendo conhecimento, seja ele para fazer a vacina, não é mesmo? A gente tem que continuar formando essas pessoas que vão trazer o futuro da nossa nação e do mundo. Anderson, você falou sobre esse processo de adaptação, né? O professor e os alunos, os professores, foram pegos muito surpresos com toda a sociedade, né? Com a pandemia, a pandemia chegou assim, vamos aí, tem que dar um jeito, né? Tem que fazer alguma coisa, não dá para ficar parado, como você falou, é exatamente isso. Esse processo de adaptação, como que foi? Vocês treinaram os seus professores, né? Sim, mas eu também não posso desconsiderar a qualidade dos nossos professores. Nossos mestres, nossos doutores, já são profissionais de primeira linha, né? Que tiveram que se adaptar a uma tecnologia. Que já estava aí, né? Sim, sim. É interessante dizer que a maior resistência que nós enfrentamos inicialmente foi até por parte do aluno, que temia pela qualidade do que estava sendo entregue e eu fico feliz em poder afirmar que agora que a pandemia passou, que a gente retornou para o presencial, muitos alunos gostariam de continuar, né? Da forma como era no momento da pandemia, né? Dado que a gente conseguiu entregar para ele com qualidade o ensino. Isso foi um processo, esse foi um processo rápido para a Estácio? Essa adaptação, eu digo? A Estácio, em três dias, colocou esse produto para rodar. Nós colocamos os professores dentro de casa, com o computador, com a ferramenta da Microsoft, para que ele pudesse mediar ali a aula dele, né? E a interatividade com o aluno, tá certo? Adicional a isso, nós tivemos que fazer investimentos em alguns simuladores, mas foi três dias e a gente já conseguiu colocar nosso aluno em sala de aula. Rapidamente, né? Aliás, em sala de aula virtual, mas na sua casa assistindo aula com o professor, né? Com aula síncrona, tirando dúvida, conversando com o professor, vendo o professor, podendo interagir com os colegas. Então, assim, é um diferencial muito grande, né? É uma coisa que a gente carrega, né? Tanto que a Estácio tem outros produtos que está lançando no mercado, que traz um pouco dessa presencialidade síncrona, né? Para os alunos, numa outra modalidade, né? Que, apesar de ser AD, também, ela traz uma semi-presencialidade para o aluno. Bacana demais. Anderson, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, vamos conversar um pouco mais sobre educação, né? E sobre educação pós-pandemia, né? Já que a gente viu aí uma mudança de paradigma, uma mudança que, como o Anderson falou, veio para ficar, realmente, né? Que é essa inclusão das tecnologias. Ainda mais, já existia, né, gente? Não é algo que foi criado na pandemia, não. Já existia tudo isso. Mas a gente teve que se adaptar para aquele momento que só tinha a sua opção. E agora, por que não usar como uma opção, né? De fato, a tecnologia para agregar, para melhorar a educação. É bem rapidinho. A gente volta já já com o nosso programa. Não saia daí. De volta com o nosso programa. Hoje, falando sobre educação, a gente recebe com o diretor da Faculdade Estácio de Sá, aqui no Espírito Santo, o Anderson Cruz. A gente está falando sobre adaptação, né, da educação, que o sistema da educação tem passado e passou durante a pandemia. E muita coisa que veio também para ficar no uso das tecnologias. Anderson, vamos falar um pouco sobre investimentos também. Como que a Estácio está se preparando também, dentro desse cenário que a gente comentou, né, pós-pandêmico, para também investir ainda mais nessa área da media educação e formação também? Bom, a Estácio, ela vem com um trabalho de base muito forte no país. Ela está presente praticamente no país todo com o ensino à distância. Nós temos universidades, nós temos as nossas faculdades. A qualidade é um grande pilar que a gente está sempre preocupado. A qualificação dos nossos docentes. Então, o investimento hoje, não só de infra, mas também em tecnologia, ganha grande importância. Até porque o perfil profissional, que hoje é necessário nas empresas, tem que ser um aluno, um formado, né, um profissional também antenado com tecnologia. Sem dúvida alguma. Como que a Estácio, né, como uma instituição de ensino no país, vê de desafio daqui para frente essa questão, né? A pandemia foi algo superado. Foi algo que se, como existe aquela expressão popular, né, do limão fez uma limonada. Eu acho que o nosso país conseguiu tocar isso bem, resolver isso bem. E a Estácio, assim como algumas outras instituições também, conseguiram fazer isso muito bem feito. Mas, e daqui para frente, o desafio disso tudo é o que, hein, Anderson? Eu vejo que a educação como um todo vai passar por um processo de mutação, né? Nós aprendemos que o EAD não é aquele monstro mais e caiu no gosto. Então, a gente tem um perfil de pessoas que querem um ensino híbrido. Eu acho que hibridismo seria a palavra da educação nos próximos anos, né? É claro que isso passa por uma regulamentação do MEC, mas a Estácio está à frente, ela é disruptiva, né? A gente sabe que é possível. Então, a gente age como mudança de tendência, de fato. Apresenta um novo produto semipresencial, traz o aluno para a sala de aula, mesmo que ele esteja à distância. Quantas pessoas trabalham embarcadas, não teriam condição de fazer uma aula síncrona? Às vezes, está embarcado, vai conseguir assistir a aula. Então, eu acho que as empresas que ainda não olharam para esse segmento, com o uso da tecnologia, elas terão que se adaptar e a Estácio já está preparada para esse momento. Bacana demais. Quando a gente fala também de atrair os jovens para esse universo da educação, de formação e qualificação profissional, que hoje nem é uma exigência, é uma necessidade básica das empresas na hora de contratar. Então, a gente está falando de preparar o jovem, preparar esse adolescente que está saindo aí do ensino médio para o mercado de trabalho. A gente está falando disso. A Estácio, eu acho que saiu na frente de todas as outras, porque vocês estão usando dois bons exemplos, dois bons cases de sucesso, eu diria assim, em especial para atingir essa garotada que está aí na rede social, que é a Juliette, cantora, artista, ganhadora do Big Brother, da Rede Globo, e a Anitta, que é um case de sucesso empreendedor na música e também no empreendedorismo. Foi muito estratégico trazer as duas para esse case também, para o case Estácio. Estácio. Sim, mas gente, nós estamos num mundo antenado, nós estamos num mundo de tecnologia, onde as redes sociais imperam, onde a imagem dos profissionais é construída. Nunca antes a gente teve tanta imagem circulando e a gente conseguiu trazer para as nossas garotas propagandas o outro lado profissional. Ambas têm curso superior. Certamente o fato de possuir uma formação superior ajudou profundamente na carreira de ambas. Tanto que hoje uma delas está fazendo nossa disciplina de empreendedorismo dentro da Estácio. Elas participam da vida profissional delas baseado na educação. E quantas outras pessoas que não sonhavam em ter educação, nem de entrar para o mundo do ensino superior, porque não viam uma necessidade, quando vem um Anitta e ele se identifica com ela, ele vê a necessidade também de fazer um curso superior, de se qualificar. E tenha certeza, isso vai ajudar na formação da vida dele, da família dele e da sociedade no qual ele está inserido. É aquela que a gente chama de influência positiva e de fato do bem, uma influência boa. Sim, sim, altamente positiva, altamente positiva. Eu acho que o nosso presidente foi muito feliz nessa contratação e espero que essa dure por muitos anos, essa parceria que é uma parceria que nos ajudou muito nesse ciclo de captação desse ano. A gente teve um dos melhores ciclos de captação. Ou seja, deu resultado. Sim, o resultado veio. No momento de pandemia, a gente enche sala de aula, é um case de fato para se estudar. Nem todos foram tão felizes nessas decisões e a Estácio está no caminho, acredito aí, que transformando a vida das pessoas através da educação e está dando muito certo. Que bacana, bacana demais, gente. Olha, que pena que o tempo está chegando ao fim, né? Mas foi de fato uma alegria grande conversar hoje aqui com o Anderson Cruz, ele que é diretor da Faculdade de Estácio de Sá, aqui no Espírito Santo, falando sobre educação, falando sobre acesso à educação, a importância da educação. E em especial, como a gente falou, tornar esses jovens, formar esses jovens, dar qualificação para eles, para que possam ter espaço depois no mercado de trabalho. Olha, o mercado está aí, tem muita vaga aí surgindo, mas está faltando um pouco de qualificação. Então, eu acho que é papel das instituições de ensino também buscar esse jovem trazer e a Estácio está fazendo muito bem isso. Eu agradeço, foi um prazer imenso estar aqui, né? Poder trazer um assunto tão pertinente para a sociedade. Agradeço, estou à disposição de vocês. Precisando, contem conosco. Obrigado mais uma vez, viu, Anderson? Bom, e a você de casa, muito obrigado também pela sua audiência, pela sua companhia, para rever essa entrevista. Se você perdeu algum trechinho, é só acessar aí, ó, simnotices.com.br É só procurar o banner do programa em destaque. Também siga a gente lá nas redes sociais, arroba recordnews.es e arroba Fabiano Rossi. Um grande abraço para você, a gente se vê qualquer hora dessas, aí na Record News e também na TV Sim. Tchau, tchau. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho